É isso aí galera, eu tô aqui, mecânica delivery diz aí, com a Iveco aí que tava com a engrenagem do comando fora de ponto Seu Gilmar, não é isso? Isso Esse é o segundo vídeo que nós estamos fazendo aí na sequência Primeiro vídeo aí, o carro ruim de pegar na primeira partida Perdendo potência, agora o carro tá filé Primeiro teste aí galera, funcionando aí, ok? Aí Geraldo, obrigado aí, objetivo atingido Mais um desafio aí, selecionado, né? Conquistado aí, né? Seu Gilmar aí tá muito contente, dá pra ver aí o sorriso dele aí, ver o carro funcionando Tava um pouco triste aí, né? Em ver o problema dele aí Simplesmente aqui trocamos só a engrenagem do comando que tava torta, né? E selecionando o problema Dá uma aceleradinha lá, seu Gilmar, de leve Por favor É isso aí, ó galera Funcionando, ó Uhul Uhul É isso aí Não é problema, pode vir Ah, aí galera Nós adora problema E os problemas a gente encara de frente Com fé, né? Problema resolvendo Seu Gilmar, pode desligar Vamos montar o radiador A hélice do veículo aí Todas as carenagens Isso aí Motor funcionando Perfeitamente aí O carro tinha dificuldade em pegar na primeira partida Só pegava no WD aí Mas Galera Tá aí, né? Mais um trabalho aí nosso Realizado aí com sucesso Ok? Muito obrigado aí a todos, né? Que confiam no nosso trabalho aí, né? Principalmente o Seu Gilmar aí que Conheceu a gente no YouTube, né? Isso E trouxe aí pra nós resolver Tá mais feliz, Seu Gilmar? Sim Tava triste Agora tô contente Problema resolvido É Isso aí Seu Gilmar aí Mais um caminhão aí Mais uma Ibeco Que nós vamos colocar aí na pista aí Pra rodar Pra aí o Seu Gilmar Ganhar o pão dele de cada dia, ok? É isso aí Seu Gilmar aí comprou esse carro aí já com problema Mas Trouxe aqui pra mecânica delivery E resolvemos E resolvemos, ok? E se tiver problema pode trazer, viu? E tamo com a casa aí Bombando, galera Como sempre, né? Aí já é noite, né? E nós continua aí, olha Vou mostrar aí um pouco aí Que a gente Fala Mas é, ó Ibeco, né? Dominando aí, né, galera? As Ibeco aí Dominando a nossa casa Né? Mais Ibeco aí, ó Mais Ibeco, né? É isso aí Nosso trabalho é assim Bastante trabalho aí, ó Temos alguns carros aqui atrás Que é mais serviço Mais pesado Demora um pouco mais Outro Ibeco aí, ok? Já tem aí Nossa adesiva aí, né? Já tá até com 11 aí A galera sempre questionou Galera, não tem um 11 aí, ó Tá aí, ó O 11 aí Estamos de São Paulo Mecânica delivery diesel Da quarta parada Da quarta parada aqui Os meninos, ó Ibeco aqui 35S14 Esqueci o nome do cliente Mas esse Ibeco aqui É exatamente Uma Ibeco 35S14 2019 Que a gente Estamos refazendo o chicote Nota aí Que o motor Tá novo Novo Tudo originalzinho Tudo no grau E nós estamos fazendo O chicote Mas isso não é problema aí Da Ibeco não Galera Cuida Ó Tampa aí, ó Como vem essas novas aí Ibeco aí, ó Nova tampa aí Dos reservatórios de água E aqui galera O problema desse Ibeco aí Né? Do chicote Foi exatamente aí É... Algum indivíduo Infelizmente Chegou Cortou o chicote Tudo por baixo E arrancou O chicote Do carro Ok? Arrancaram o chicote Do carro Equipe aqui Numa 70C17 Trocando Buxa de canoa Aí, ó Buxa de canoa Ok? Galera Estão trocando Buxa de canoa Serviço Pesado, né? Galera Usam as atimanhas Aqui Carrinho E tudo mais, né? Cadê? Vamos mostrar um pouco Dessas Ibeco Aí, Bento Beleza? É isso aí Vou mostrar aqui Um pouco do trabalho Do japa Vê aí Carro novo Lanterra Tudo novo, né? É uma Iveco 2019 Infelizmente O cliente aí Teve, né? O japa Tava aqui Tudo na elétrica Eu acho que em algum vídeo Pegaram aí O japa Fazendo um chicote Tem fio ainda Que o japa Recolheu Mas o chicote Aqui, galera Nota que é tudo novo Passado Tudo novo Tudo novo Que o japa Refez Aí, ó Chicote Tudo novo Meu, ó O tampo do japa É top Porque É o seguinte Parece Original Aí, ó Chicote Foi tudo restaurado Isso aqui, ó Arrancaram Tudo Dos fios aí Né? E o japa aí Recuperou Aí Mecânica Delivery, né? É isso aí O japa Tá finalizando Né? Aí, ó Tudo novo aí, ó Chicote novinho aí Que o japa aí Restaurou Ok? Reaproveitou Conectou Mas conduíte Aí, basicamente São todos É isso aí Iveco 35S14 Dominando a casa Né? E vamos aí Seguindo aí Com nossos trabalhos Aí Olha o chicote Da Ranger Já tá pronto Já pra ter que dar Um tempo aí Pra Fazer essa Iveco Aí E a gente Seguir aí Em pé Geraldo aí Já tá montando A hélice, né? Geraldo Meu, aqui nós estamos O que? Vamos virar 24 horas? É 24 horas Serviço não falta Graças a Deus Pela galera aí Que Confia no nosso trabalho Eu falo demais Minha garganta Já tá até doendo Mas é isso aí Muito vídeo Né? Muito trabalho aí Graças a Deus Né? Geraldo aí Montando a hélice Muito cuidado aí Galera Peguei muito defeito aí De carro esquentando Né? E a posição da hélice Né? Montada aí Invertida A posição da hélice Né? Principalmente aí Na Iveco Mais antiga Essa aqui Eu acredito Que nem dá certo Para montar Ao contrário Né? Mas vamos nessa Aqui essa Iveca Aqui vamos trocar Caixa de direção E bomba hidráulica Vazamento aí De óleo Na direção hidráulica E direção dura E é se eu tiver Cair freio Bom Trabalho Temos bastante aí Diversos trabalhos E nós vamos aí Seguindo aí O nosso trabalho Falou Marcão Um abraço É isso aí Tá se encerrando o dia A galera já tá Indo embora Né? Mas nós vamos finalizar Esse carro aqui Do seu Gilmar Ele vai sair aí Já andando Geraldo? Você tá sentindo Um problema aí? Tá espanado Essa rosta? Tá espanado Ele percebeu Que a rosta Vai pôr um look tight Aí uma colinha De rosca Para segurar É isso aí É isso aí Vamos encerrando Aqui o vídeo Né? Bastante trabalho E vamos finalizar Mais uma Ibeco aí Ok? Obrigado a todos Inscritos Mais uma vez Eu falo No canal É sempre bom Agradecer Né? A galera aí Que acompanha a gente No canal No YouTube É isso aí galera Vamos pegar Pegando Que tamo Com bastante trabalho Valeu Calma Vou ainda mostrar aí Detalhe Né? Tamo com uma DJ aí Hoje aqui Na oficina Aí ó A DJ Isabelle Tá na área Gustavo? A DJ Isabelle Tá na área E aí DJ Isabelle Eu sei Agora que ela sabe aumentar aí Né? DJ Essa aí é Minha Princesa aí Gosta muito de música Igual o papai Ele tá dominando aí Né? Os vídeos aí Rolando no YouTube Aí Tá no sangue Né? Não tem jeito Aí ó Isabelle aí Põe nos vídeos aí Né? No YouTube aí galera Logo mais Isabelle aí Tá lançando aí Seus vídeos também Vem né Isabelle É nada É nada Você que não faz Vídeo pra mim No meu canal Não pro seu Tá ok É isso aí É o meu Ouviu? Aí galera Aí ó Isabelle aí né Já tem um canal no YouTube Aí galera Né? 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 É o papai O papai vai fazer mais vídeo Pra você Ok? É isso aí É Isabelle É que nós temos muito trabalho Aí não tô dando conta Graças a Deus Né? E vamos aí Fazer uns vídeos aí Com Isabelle Aí né? Tô cansada Tá cansada Já há muito tempo Rolando um som aí A tarde toda aí Com as músicas Da Isabelle Teles Felipe É isso aí Olha lá Quem tira uma onda É nós É isso aí É isso aí galera Fechando aí né? Mais um vídeo aí Com Finalizando aí DJ Isabelle Rolando o som É vídeo Valeu É vídeo Tá bom Bom Eu vou tomar um café É isso aí Tchau Tomar café É É É É isso aí galera Passa aí na mecânica de Libra aí Para tomar um café Já sai minha revista Não foi uma só vez Né? Na revista mecânico Olha eu aí Revista mecânico Rondinelli Hobbit Meu irmão aí É isso aí Rondinelli Hobbit aí Esse foi um evento Para os mecânicos Lá em Telar Foi muito legal O evento Aí ó A minha esposa Bruna aí Também Né? Vamos deixando aí Marcando nossa história Aí Né? Aí ó Parada obrigatória Para as mulheradas E é isso aí ó E a criançada Também se divertiram Né? Minha filhinha Isabelle Não era viva Já faz uns Cinco anos Seis anos Que aconteceu Esse evento Por acaso Peguei essa revista Aqui Fechou? Valeu galera Valeu galera